E aí, vídeo novo se iniciando, beleza? Vamos fazer uma tag aqui agora No final do vídeo vai ter um salve, se esperta a tag, vai ser a tag Fale Qualquer Coisa Vai fazer eu e o Crocs, rapaziada Eu e o Gordinho aqui, que é irmão do Tainan, beleza? Segundo integrante do nosso canal aí E eu pedi assim um pouco pra vocês, se vocês puderem compartilhar e deixar aquele like Já agradeço desde já, beleza? Se continuar até o fim do vídeo vai ter mais um salve pra geral Se curtir o último vídeo e pra geral que curtir a fanpage nossa, valeu? É nóis Ó, tag é o seguinte, você fale qualquer coisa A pessoa tem menos de dois segundos pra falar a palavra Se falar uma palavra com a outra perto Se falar uma palavra errada Se eu to uma janelada e sei lá E tente com o vídeo Aí, gurizada, primeira rodada Casa Portufa Camisa Ah, perdeu um ponto mil Um ponto mil, um ponto mil, guruti Segunda rodada Tênis Camisa Calça Coelho Dois pontos mil Cara, é tão fácil, cê não tem noção, é tão fácil falar a palavra É uma vez, sensacional de cantar e se dá um proeco maior Só que eu vou botar na camisa Amário Sai daí, curtinho Vamos empatar agora E quem perder, ou tô uma chunelada Ou sei lá, vocês deixam no comentário Um desafio pra ele fazer, beleza? O perdedor O perdedor é fazer Meu Deus do céu Desgrudou a fita aqui do tripé Terceira rodada então, gurizada Camisa, calça, tênis Eu vou dar mais uma chance desse gordo aqui Terceira rodada Camisa, calça, tênis, armário, guarda-roupa Ah, já roubou, beleza Perdeu, gurizada, deixa nos comentários aí Deixa um desafio louco aí, sabe? Mas menos que envolva, assim, sei lá Um bagulho com a saúde da pessoa Tá na mão? Isso aí é meio complicado, né? Mas deixa qualquer coisa, assim, tri Nos poderes da Fio Tri Que ele vai cumprir aqui durante a semana Eu vou gravar, vou falar que a mulher de Deus se libera Pra postar daí o desafio dele E eu trago pra vocês, valeu? Se gostou da tag, deixa aquele like E se é de Caxias, já com o Caxias Tamo junto